E aí galera, eu vou mostrar aqui como fazer para chegar no menu que atualiza o Android. Você vai aqui no S7, por exemplo, você vai aqui no configuração, desce tudo e vai aqui ó, atualização de software. Daí você vai clicar aqui ó, baixar atualizações manualmente. Só que aqui ó, a rede, é que eu estou sem a, eu desliguei o Wi-Fi aqui, deixa eu ligar. Ó, você põe aqui ó, baixar, daí ele vai procurar, verificando, pôr atualizações. Ah, ele jogou a minha tela lá para o computador. Eu esqueci de desabilitar o CD-Sync, ó, daqui ele já disse ó, as últimas atualizações já foram instaladas. E esse foi do S7. Agora, vou mostrar no outro Android aqui. O Android da Sony, que é um pouco mais puro que o da Samsung. Eu coloquei um negocinho, um tema do Windows aí para deixar diferente, mas é a mesma coisa galera. Vai aqui no menu, abaixa, opa, abaixa. Vai ali, configurações. Puxa até o final. Daí aqui nesse caso, você vai aqui ó, sobre o telefone. Daí depois de sobre o telefone, você vai aqui atualização de software. E aqui, nas três bolinhas aqui do canto, você clica, ou borrou aqui bem lá, nessas três bolinhas do canto, você aperta atualizar. Só que eu estou fora da internet, né. Mas, mesmo assim, ele já, ele já está atualizado, né. Só estou mostrando o caminho aqui. 11 de abril ele atualizou. Ah não, hoje é 11 de abril. Eu atualizei para o Android no gato faz pouco tempo, viu. E é isso aí galera, viu, não muda muito a posição dos menus aqui. Dá até para fazer o do S7 junto aqui. Ó, do S7, você baixa aqui o menu. Estou espelhando a tela do S7 no computador. Vai aqui em cima no configurações. Vai lá até lá embaixo. Ah, eu estou arrastando com o mouse aqui. Daí vai aqui atualização de software. E baixar atualizações manualmente. E aqui é a mesma coisa. Abaixa aqui. Vai em configurações. Porque esse Android aqui é um do Sony um pouco mais puro, né. Ainda vai aqui ó, sobre o telefone. Atualização de software. Ainda vai nas três bolinhas aqui no canto e atualizar. É que eu estou com o Wi-Fi desligado aqui, galera. Porque se deixar muito aparelho com o Wi-Fi ligado. O vídeo aqui demora muito. Eu estou upando um vídeo para o canal aqui. E já está em 21%. Mas se eu deixar muito os aparelhos com o Wi-Fi ligado, ele demora muito mais para upar o vídeo no YouTube. Então, eu vou desligar o Wi-Fi aqui. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau.